Galera, valeu demais pelos 460 mil inscritos, vocês são demais, sério, mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar galera aos 500 mil inscritos, então dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.006 likes, e agora, bora lá! Na abertura do anime, um barman nos ensina que existem duas profissões no mundo que não podem enganar seus clientes de jeito nenhum, o médico e aquele que prepara sua bebida num bar. Então, somos levados até o distrito de Shiodomi, na cidade de Tóquio, onde está acontecendo no Hotel Cardinal uma seleção pra atendente de bar. Kurushima Miwa, da Divisão de Estratégias de Negócios, explica que esse hotel abriu há dois meses, e tem a intenção de incluir um bar autêntico com um balcão na sua estrutura, e que o profissional que passar dessa seleção será convidado a se tornar o barman. O teste vai ser realizado pelo Kamishima, chefe da Divisão de Estratégias de Negócios. Kamishima pede pros candidatos começarem preparando suas especialidades, e o primeiro concorrente faz o martini e serve pro chefe. Porém, antes de beber, Kamishima diz que o barman não sabe se ele almoçou ou não, e oferecer uma bebida forte pra alguém de estômago vazio é um problema. O candidato argumenta que só foi pedido pra ele preparar uma bebida, porém a avaliadora Higoshi Yukari já tinha eliminado ele sem cerimônia. O segundo profissional anuncia que vai fazer um grasshopper, então o Kamishima adianta que vai criar a moda por ser café, que é o método de preparar a bebida em camadas que não devem se misturar. Como não estava esperando um pedido difícil desses, o barman acaba demorando muito e ainda misturou as camadas, por isso também é desclassificado. Então, o terceiro candidato se apresenta, cheio de pose e jogando seu charme. O Kamishima pergunta quem teve a ideia de chamar esse tosco, e a Yukari, que começa a tirar fotos do barista sem parar, assume que foi ela, porque esse cara é o bartender do momento. Depois da seleção, Higoshi reclama que o chefe Kamishima é sempre muito rabugento, e que todos os candidatos ficaram com raiva dele. Enquanto Mia lembra que o hotel já está ganhando o nome, mas até hoje nada de abrir esse bar, porque contratar um atendente está sendo um parto. Inclusive, a Mia já está até ficando rabugenta que nem o chefe de tanto fazer esses testes com ele, e por isso ela sente inveja da Yukari, que consegue manter um pigo de humanidade no meio desse caos todo. E o cara responde que também está sendo pressionada por causa dessa seleção, e acredita que isso ainda vai durar bastante, porque os requisitos do chefe são muito vagos, e ele valoriza muito alguns detalhes e revelantes para o teste. Por exemplo, o presidente do hotel colocou que está procurando um atendente de bar capaz de preparar uma taça divina, e com certeza a porta desse bar vai continuar fechada até elas descobrirem o que significa esse termo. Mia concorda enquanto reflete sobre o que poderia ser essa bendita taça, até que no banco do lado, o telefone de um homem dormindo toca, e faz ele acordar cheio de pressa, mas estranhamente ele não faz ideia de como atender a ligação. Por isso, ele pede ajuda para Miwa, que ensina que ele tem que arrastar o ícone verde para a direita. Ele atende e conversa com o tal de Sr. Mack enquanto se afasta. As duas mulheres acham esse sujeito um tanto quanto estranho, porém veem que o livro que ele estava lendo era sobre os bares de Tóquio, e por isso tentam chamar ele de volta para ver se por acaso ele era a salvação dos problemas, mas ele já tinha sumido àquela altura. Ao abrir o livro, elas descobrem que era emprestado de uma biblioteca. De volta ao hotel cardinal, o chefe Kamishima informa ao presidente que todos os 30 candidatos que participaram do processo foram eliminados. Por sua vez, o presidente acredita que se fosse fácil, eles já teriam encontrado o barman perfeito, mas o chefe de negócios pede para ele explicar o que é essa taça divina, porque os critérios parecem subjetivos demais. Então o presidente se ajeita na cadeira para contar o que diabos é isso. Depois da reunião, Kamishima conta para as garotas o que significa a taça divina, e Yukari pergunta como eles vão encontrar isso. A Mia está de saco cheio desse processo todo, porque olhando em volta, só eles estão empacados com esse serviço, enquanto os outros funcionários estão seguindo com seus projetos normalmente. Por causa disso, o chefe Kamishima dá o último gás para as garotas e motiva elas a encontrarem esse bartender de uma vez por todas. Pesquisando cada bar de Tóquio, Yukari e Miwa vão em busca do barista perfeito, provando os drinks de todos os lugares onde passam e aproveitando para fotografar os profissionais mais atraentes no processo. Entretanto, bebendo um chope no Bar Ogura, perto do Rio Sumida, Yukari descobre que o RH não vai cobrir as despesas da busca pelo candidato. Então as duas vão ter que pagar tudo o que consumiram hoje do próprio bolso. Inconsolável, Mia se apoia no balcão e o dono do Ogura questiona se elas estão até agora procurando um funcionário para o bar do hotel. Mia confirma e pergunta se ele conhece alguém capaz de fazer a taça divina, mas para a surpresa das duas, o homem afirma que conhece. No caso, é ele mesmo, porque é só um deus para ser capaz de manter esse lugar aberto até tarde. Porém, as duas não estão no clima para piadas a essa altura do campeonato e começam a resmungar com o dono do boteco. Até que aquele homem do parque entra e pede um Hi Paul. Ao reconhecer as mulheres, ele pergunta se elas viram o livro que ele deixou para trás, e Mia conta que não está com ele agora, mas que pode devolver direto para a biblioteca porque fica perto da firma. O rapaz agradece com entusiasmo e afirma que ainda tem gente boa nesse Japão, até que o drink dele finalmente sai. Mia diz que o Hi Paul está fraco demais e pergunta se o barman está miguelando o uísque, mas ele argumenta que ela está enrolando demais para beber e por isso o gelo já derreteu. Depois, ele conta que o cara que acabou de chegar também é um bartender, por acaso, e o cara enxerga isso como sinal do destino. O rapaz estava agradecendo um colega do lado por cobrir ele no outro dia, e o colega responde que todo mundo esquece a carteira de vez em quando. O rapaz concorda enquanto saca a carteira do bolso, mas quando ele percebe que esqueceu de tirar dinheiro para pagar sua bebida, as duas desistem de entrevistar esse pamonha para a vaga. No dia seguinte, a dupla descobre que um jovem chamado Sasakura venceu uma competição de bartender europeia, e que no momento ele trabalhou no bar privado Ender Hall, dentro do edifício Jinza. Kamishima lembra que esse bar fechou, porém, o cara enviou numa matéria que dizia que o bar privado com agenda irregular finalmente reabriu. Me acha estranho um profissional tão talentoso ficar escondido dentro de um bar privado. Porém, as duas avaliam que vale a pena fazer uma visita, desde que elas sejam reembolsadas pelos gastos. Diante disso, o chefe Kamishima resmunga, mas passa uma grana para a dupla. Ao anoitecer, elas conseguem chegar até o edifício Jinza, e lembram que já cansaram de passar por essa rua, mas que nunca ouviram falar desse bar Eden Hall. Ao passar pela porta, elas encontram dois homens bebendo num clima extremamente calmo e agradável. Um dos homens avisa a Sasakura que duas clientes chegaram, então o bartender surge e as duas descobrem que é o rapaz do parque. Dessa vez, Sasakura se comporta de uma forma completamente diferente do que elas conheceram, agindo com formalidade e elegância. Observando as garrafas organizadas atrás do balcão, Mia reconhece que o rapaz tem uma coleção impressionante. Até que ele ressurge e procura se foi o dono do Ogura que indicou o Ender Hall, e o cara conta que achou as ótimas avaliações do bar na internet, que falavam de um bartender excelente. Sasakura fica feliz pelo que o povo tá falando dele nas redes sociais, porém, Mewa, se questiona se esse cara é realmente isso tudo que estão dizendo. De repente, um dos clientes pede um grass trooper à moda por ser café, e como foi esse drink que eliminou o segundo candidato de ontem por causa da dificuldade, as garotas ficam atentas ao que vai acontecer. Calmamente, Sasakura cria cada camada do grass trooper de forma cirúrgica, e logo entrega o trabalho impecável ao cliente do Ender Hall, e o cara encontrou 30 segundos pra terminar o preparo no seu cronômetro. Ao contrário dos 1 minuto e meio daquele candidato eliminado. Pra repaginar o teste de ontem, dessa vez ela pede o Martini, mas como a barriga dela roncou, Sasakura percebe que ela tá de barriga vazia, e sugere uma bebida de menor teor alcoólico. E Akura comenta com Mewa que ele passaria naquele teste, e logo pede com entusiasmo um drink leve que seja batido e cor de rosa. Sem hesitar, Sasakura entende o pedido e coloca todos os ingredientes na coqueteleira. Quando ele começa a chacoalhar, Yukari cai de amores pela forma como o homem usa os dedos pra misturar a bebida. E em pouco tempo, ele tinha preparado um cosmopolitão pra moça. No primeiro gole, Yukari reage como se tivesse experimentado o elixir dos deuses, mas ainda assim, a Mewa tá com a pulga atrás da orelha. Por essa razão, quando o barman pergunta se ela decidiu o que vai querer, Mewa pede pra ele preparar um drink que ele acha que mais combina com ela, mesmo que o rapaz não saiba nada da sua vida. Com o propósito de jogar a batata quente pro bartender e ver se ele se sai bem. Sem sentir a pressão, Sasakura cata o pedido e esculpe dois pedaços de gelo como se fossem esculturas, colocando eles delicadamente no copo e tirando um pouco de água que ficou no fundo ao checar a consistência do gelo. Depois, ele começa o drink com uma base de whisky, e com isso, Mewa sabe que as opções mais óbvias seriam o Manhattan ou Godfather, ou talvez o Highland Cooler pelo fato do whisky ser escocês. Porém, Sasakura surpreende ao adicionar apenas um clube soda na mistura, preparando assim um legítimo High Paul pra sua cliente. Mia acha que é uma bebida muito simples pra ser comparada com ela, e que qualquer um consegue fazer um drink dessa dificuldade. Por isso, se prepara pra dar o primeiro gole e já acerta que vai ter que recomeçar as buscas pelo primeiro bartender do hotel. No entanto, ao colocar o líquido na boca, Mia é elevada às nuvens e alcança a paz espiritual ao sentir o sabor tão gentil e suave dessa obra de arte. Então, ela pergunta como um High Paul pode ter ficado tão gostoso assim, e se a Sakura volta a repetir seu pensamento do início do episódio. Onde ele diz que as duas únicas profissões que não podem enganar seu cliente são a de médico e a de bartender. Porque a mínima mudança na fórmula é a diferença entre servir a cura ou o veneno. Nesse caso, Sasakura no Tokimawa anda muito cansada e tão atarefada que mal consegue se concentrar em outras coisas que não sejam o trabalho. Porque o botão da manga dela tava frouxo demais, e ela nem percebeu desde mais cedo que o seu relógio tá virado ao contrário. Sendo assim, pra um corpo estressado, um High Paul tradicional seria pesado demais, então ele reduziu a dose de álcool. Pra manter o sabor que todos estão acostumados nesse drink, Sasakura usou um gelo especialmente firme pra equilibrar a bebida. Porque se você manter o gelo no congelador por um longo período, esculpe o núcleo dele e deixa descansando no congelador, ele fica mais denso e difícil de derreter. Mewa questiona se ele considerou todos esses detalhes pra preparar uma única bebida. Então ele explica o significado da palavra bartender. Bar é uma barra onde pássaros podem repousar, e tender significa gentil e amigável. Ou seja, o bartender é um poleiro aconchegante, onde se cultiva o conforto. Diante dessa filosofia de trabalho, Mia começa a se sentir boba por ter testado esse profissional daquele jeito. Mas ele responde humildemente que a sua função é preparar drinks feitos especialmente pra cada cliente. Então, no dia seguinte, Mewa e Yukari estão decididas que Ryousa Sakura é o nome certo pra finalmente abrir o bar do Hotel Cardinal, convictas de que o presidente vai aprovar essa ideia. O chefe Kamishima lê que ele tava trabalhando no Hotel Lattes, em Paris, e por isso não foi escolhido pra seleção antes. E Yukari aposta que esse barman é capaz de preparar a taça divina. Porém, Mewa e Kamishima estão intrigados com o motivo pelo qual ele saiu do Japão. Ainda assim, o chefe de negócios pede pras duas convencerem o presidente da escolha e preparar uma boa proposta pro bartender. Empolgadas com a resolução desse caso tão demorado, as duas se apressam pra terminarem o trabalho. Porém, Mia percebe que passou do prazo de devolver o livro pra biblioteca. Enquanto isso, nos arredores de Tóquio, Ryousa Sakura olha fixamente pra um terreno vazio com uma estranha expressão. Voltando à saída do bar de ontem à noite, Mewa tem certeza que aquele é o cara certo, enquanto Yukari questiona como elas vão convencer ele de trabalhar no Hotel Cardinal. Segundo Mia, pra alguns hóspedes internacionais que só chegam ao hotel tarde da noite, o bartender é a primeira pessoa com que eles podem conversar, e um único gesto do atendente pode determinar a primeira impressão do povo desse país. Ou seja, não é um desafio pra qualquer um. Ainda assim, as duas estão motivadas a convencer o Sasaki. Porém, ao chegar na porta do Ender Hall, o bar tava fechado por motivos pessoais. Nesse instante, o bartender tava trabalhando em um bar chamado Lapin, onde outro funcionário mais experiente agradece pelo Sasakura ter quebrado esse galho, e pede perdão por ter chamado ele em cima da hora. Ao ver que hoje é dia 22, o homem lembra de algo importante. Até que, de repente, o dono do Hotel Cardinal chega ao bar. Sasakura dá uma toalha pro cliente, fazendo o velho perceber que é um rosto novo. Então, o outro funcionário explica que ele tá dando uma força, porque o bartender da casa tá doente. Sasakura se apresenta pro cliente e pergunta o que ele vai querer. Então, o senhor pede um coquetel que o bartender acha que ele vai gostar. Logo, o Sasakura entrega um gin tônica com bitter adicionado, já que tá fazendo calor. No entanto, o cliente diz que tá horrível. Então, o Sasakura pede perdão e sugere um daikiri. Só que, mais uma vez, o velho não gosta do drink. Depois, ele prepara um berine, e o velho odeia. Por fim, ele diz que todas as bebidas tão uma porcaria, e logo em seguida atende a uma ligação. Sem a presença do idoso insuportável, o colega do Sasakura pede desculpas pelo comportamento daquele homem, e explica que quando o falecido dono desse local ainda tava estudando em Yokohama, esse senhor costumava ser cliente dele. Ele sempre vem nesse bar no dia da morte do dono, e trata todo mundo assim. Enquanto isso, as garotas se perguntam onde o Sasakura pode estar. E Mio a vê num site especializado, que quando o bar fecha por motivos pessoais, geralmente o bartender sai pra ajudar em outros lugares. Tem 300 bares em Ginza, e a noite só tá começando. Então a dupla parte pra caça. Nesse meio tempo, o senhor volta pro Sasaki, e pergunta o que ele vai preparar agora. Então o barman entrega um clássico martini. O senhor nota um aroma diferente, e Sasakura explica que foi feita a moda holandesa. Geralmente, esse drink é feito com gi londrino, destilado em alambique de coluna. Porém, o profissional optou por um gi holodez, envelhecido em 12 anos à moda antiga. Com isso, o senhor tava achando que o barman chamou ele de velhote, e diz que Sasaki tem a criatividade de uma criança. Além do mais, ele ensina que esse gin é melhor servido por e gelado. Sem perder a calma, Sasaki comenta que o cliente realmente entende muito do assunto, mas ele continua resmungando que se o dono ainda estivesse vivo, ele não seria obrigado a ficar bebendo essas porcarias. Pelo menos, ele admite que Sasakura se esforçou. Mas logo em seguida, ele dá uma nota de dinheiro pro barman, e manda ele trazer um saque da máquina de bebida da esquina, desprezando os drinks do funcionário. Mais tarde, Sasakura vai afogar as mágoas no bar Ogura, e acaba soltando o quanto seu dia foi péssimo. O dono acha que ele tava falando da bebida, mas Sasakura explica a situação, e pergunta como ele reage quando o cliente diz que a bebida tá péssima. Antes que o atendente pudesse responder, Miwa e Yukari finalmente acham um buraco onde o barman se meteu, e o dono do lugar fica ofendido com o termo que a mulher usou. Sasakura conta que tava cobrindo um funcionário doente, então Miwa resolve ir direto ao ponto depois de entregar seu cartão pro rapaz, chamando ele pra ir trabalhar no Hotel Cardinal. O dono do Ogura pergunta se era esse o homem capaz de preparar a taça divina, mas de toda forma, Sasakura recusa a proposta por ter acabado de começar no Ender Hall. Miwa garante que pode subir o salário e benefícios como Sasakura quiser, mas mesmo assim, Sasakura não faz ideia do que dizer, então pede pro chefe descer mais uma. Na noite seguinte, antes de abrir oficialmente o Ender Hall, Sasakura se lembrava do que aquele bartender disse sobre o dono falecido do bar Lapin, então quando Yukari e Miwa vão questionar o jovem sobre a oferta, ele tinha fechado o Ender Hall de novo. Nesse instante, ele tava recebendo o senhor novamente no Lapin, depois de ter pedido pessoalmente a senhora Maki, a dona, pra convidar ele novamente pro estabelecimento. O velho pergunta quais drinks horríveis ele deve esperar hoje à noite, mas antes de qualquer coisa, Sasaki começa contando uma velha história que se passa depois da guerra, na cidade de Yokohama. Com a reabertura dos portos, os bares do Japão passaram a importar bebidas ocidentais, que antes só ficavam disponíveis nos hotéis chiques, com suas cores vibrantes e seus aromas complexos e refinados. Nesse momento, Sasakura serve um drink chamado Old Paul, pro clássico cliente da casa, cujo nome significa um velho amigo. Então o bartender comenta que o senhor sempre visita esse bar no dia 22, no dia do falecimento do dono, e que essa é uma forma de reencontrar o antigo camarada. Com esse discurso, o cliente continua achando que essa baboseira toda não vai fazer a bebida ficar melhor. Porém, ao provar o drink, ele percebe que era o mesmo sabor dos coquetéis do dono do Lapim. Naquela época, as geladeiras e o gelo eram raros, e não era um trabalho simples resfriar uma bebida. Por isso, um drink um pouco mais gelado já era sinônimo de refrescância naqueles dias. Segundo o senhor, esse Old Paul lembrou ele dos velhos tempos no Lapim, e Sasaki menciona um ensinamento do seu antigo tutor, sobre jamais alterar o sabor das bebidas. Dessa forma, o senhor pôde se reencontrar com o seu eu do passado. E Sasaki tem certeza que, mesmo com a passagem do tempo, o dono do bar servia o drink exatamente da mesma forma, exclusivamente para o seu querido amigo. E isso representa para o senhor a lembrança de alguém insubstituível. Afinal, o tempo sempre passa, mas as lembranças desses sabores nunca vão embora. Em respeito ao amigo, o velho jamais bebeu coquetéis em outro lugar, e também nem gostou quando tentou. No entanto, ele sente que Sasakura era exatamente quem ele estava procurando. Por isso, a partir de agora, considera ele como seu novo amigo. E ao ir embora, deixa claro que pode ajudar Sasakura com o que ele precisar. Voltando para casa, o barman fez o conhecido cliente da Lapim se lembrar dos dias com sua falecida esposa. Enquanto Sasaki vê o cartão que o CEO do Hotel Cardno, Taizo Kurushima, deixou no balcão. E esse sobrenome lembra ele alguma coisa. Ao mesmo tempo, as garotas do hotel caçam um rapaz feito loucas. No dia seguinte, Yukari dá a notícia de que Ryo Sasakura rejeitou a proposta que elas fizeram. Mas Mia ressalta que ele ainda não respondeu oficialmente, e garante que vai trazer aquele profissional para abrir o bar do Hotel Cardno. Assim que anoitece, elas vão atrás do rapaz de novo, insistindo que não aceitam o não como resposta. Por isso, querem saber o que podem fazer para convencer ele. Apesar dos esforços, Sasakura só parece ficar cada vez mais sem graça diante dessa persistência indesejada. Enquanto que a chuva lá fora aperta cada vez mais, atraindo uma mulher ensopada para o conforto do Enderhal. Sem cerimônia, ela pede um drink especial para alguém que acabou de escapar de um temporal. E Sasakura topa o desafio, como sempre. Ao perguntar as preferências dela para inspirar seu drink, ela responde que adoraria ficar mais bêbada. Só que o cheiro de álcool já está revirando o fígado dela. Portanto, se não for possível divertir ela com uma bebida fraca, que seja algo mais forte mesmo. Sasakura ouve cada palavra com atenção e se dirige para o trabalho. Enquanto a mulher resmunga que as pessoas desse mundo são realmente podres. O bartender se interessa pela conversa, mas ela usa ele próprio como exemplo para provar seu ponto. Dizendo que ele está aí com esse sorriso amarelo, pensando no quão desagradável é essa cliente chata. E que só fica quieto porque atendentes de bar são pagos para ouvir conversa fiada dos outros. Por isso, é um trabalho de gente desprezível. Ela ao menos admite que não é todo mundo que suporta esse jeito direto dela se expressar. Mas no caso do bartender, ele é obrigado a escutar cada palavra que ela soltar pela boca. Notando o homem meio aéreo, ela questiona se ele por acaso está prestando atenção. E se a Sakura justifica que estava pensando em qual coquetel ela gostaria. Por isso, ela diz com um certo humor que o rapaz é mesmo um hipócrita. Mas ele devolve na mesma moeda que preferia quando era desprezível. Por fim, ele revela saber qual bebida usar. Mas avisa que pode demorar um pouco para preparar. Com a saída do atendente, Yucari acha curioso ele deixar o bar sozinho com os clientes. Enquanto Mia está curiosa para saber o que ele vai dar para alguém que quer se embriagar sem beber nada forte. Algum tempo depois, Sasakura volta com uma panela emprestada e liga o fogo. Ao terminar o preparo, ele serve a bebida Bullshot. Acreditando ser o drink ideal para a mulher. Apesar dela ter certeza que é uma sopa. Após experimentar, ela sente na mesma hora seus ombros dando uma relaxada. E por isso, quer saber se essa bebida realmente tem álcool. Então, Sasakura conta que na verdade é um caldo de carne com vodka. Inventado pelo dono de uma casa de carnes estadunidense nos anos 50. A sopa fez com que a cliente sentisse seu corpo esquentando por dentro, revigorando ela. Mais relaxada, ela conta que teve que ir em três festas péssimas essa noite. E como em cada uma delas ela se sentiu terrível, acabou descontando no bar bem sem querer. Diante disso, Sasakura explica que o significado da expressão saideira é uma rodada final de bebidas antes de uma despedida relutante. E por isso, Sasakura leva em consideração que faz parte da vida adulta enganar e mentir para si mesmo. E nem todos os dias acabam bem. Então, diante dessa saideira, talvez a mulher esteja se despedindo da parte ruim de si mesma que foi terrível até agora. Com isso, a moça questiona se seria contra as regras pedir uma segunda saideira. Então, Sasakura recomenda adicionar limão e suco de tomate para transformar o buchote em blood bowl. No fim da noite, a mulher se despede e pede perdão pelo trabalho que deu para o bartender. Mas ele ressalta que foi um prazer poder ajudar ela com o seu trabalho nesse momento difícil da sua vida. Então, quando ela ia embora, o homem acrescenta que essa é uma outra forma de ver as coisas. E isso vale tanto para ela quanto para os clientes com quem ela trabalha. Dito isso, Mia pergunta qual é o serviço dela. E Sasakura tinha percebido que ela usava a bolsa preferida de um certo secretário de Estado estadunidense. Por isso, ficou conhecida como Bolsa DOS. Por ser resistente e suportar muitos documentos, também é muito usada por advogados. Logo diante de outra demonstração de serviço impecável, Mia insiste mais uma vez para ter o bartender no cardinal. Deixando claro que não vai desistir até ele assinar os papéis do contrato. Vendo que as duas não vão largar do pé dele, Sasakura comenta que não tem outro jeito. E quando as duas se debruçam no balcão para ouvir, o barman conta que tem um terrível medo de altura. E por isso, prefere ficar sossegado no térreo do Ender Hall. Pesquisando no dia seguinte de expediente, elas veem que o hotel onde ele trabalhou em Paris era numa cobertura extremamente alta. Por isso, querem saber por que o homem mentiria desse jeito para elas. Nessa hora, até o presidente Kurushima liga e avisa que quer rir ou Sasakura no bar do hotel. Então elas percebem que não tem a opção de desistir. Enquanto isso, a advogada de ontem pergunta para o secretário Yadima sobre a programação de hoje. Que consiste em um inventário, uma audiência de custódia e dois divórcios. A mulher fica irada com a forma que todo mundo só pensa em si o tempo inteiro. Mas ao mesmo tempo, lembra que elas precisam da sua ajuda. Tentando enxergar a situação de uma outra forma. Então ela se pergunta se Yadima por acaso já ouviu falar de Bullshot. Ele pergunta se ela está falando do Coquitel ou do livro de suspense. Que é sobre um advogado que faz pose de durão e chama todo mundo de desprezível. Mas que no fundo tem um coração gentil. Com isso, a mulher dá uma risada e chama um amigo para tomar uma depois do trabalho num bar legal que ela conheceu. Apesar do bartender ser um baita desprezível. Porém, apesar do talento indiscutível do jovem bartender. Yukari conta para Miwa que escutou uma conversa entre o gerente delas, Kamishima, e o bartender-chefe, o Nishizawa. Nessa conversa, o gerente decide arranjar outro candidato por garantia. Porque se o Sasakura não quiser trabalhar no Cardinal, eles vão ficar sem opção. Por sua vez, Nishizawa acredita que o presidente do hotel está obcecado em oferecer o melhor serviço para competir com o bar K, do hotel Diamond Star. Que atende ao alto escalão do mercado financeiro. Eles alcançaram esse patamar graças ao trabalho do seu bartender, Ryuchi Kuzuhara. Que inclusive ganha o apelido de Senhor Perfeito. Depois de contar a história, Nukami nota que a Miwa já tinha se arrumado para sair faz tempo. Por mais que seja conhecida pelo vício no trabalho, então a amiga considera que talvez ela tenha arranjado um namorado. Na verdade, Miwa tinha saído mais cedo para acompanhar no hotel Diamond Star a cerimônia de premiação do bartender Ryuchi Kuzuhara. Ela nunca tinha visto um bartender receber uma medalha. Portanto, esse tal Kuzuhara deve ser realmente incrível. Atrás dela, Kuroshima ressalta que foi ele que levou a coqueteleira japonesa a nível mundial. Por isso, ele ganhou esse apelido de Senhor Perfeito. Após contar essa história para a neta, o presidente do Hotel Cardinal conversa pessoalmente com o bartender celebrado. Kuzuhara se sente honrado por estar diante do cliente favorito do falecido dono da Lapin. Porém, o presidente afirma que tem se impressionado bastante com o bartender do Ender Hall, que por mais que não seja tão experiente, possui um talento incrível. Mais tarde, depois do evento, Miwa e Kuroshima vão até o bar do Sasakura e pedem uma bebida para aliviarem o torcicolo. Porque eles chegaram de uma festa insuportável e estão estressados. Sasakura já tinha em mente o que ia preparar. Até que uma mulher chega no Ender Hall perguntando se ainda tem tempo de pedir algo. Sasakura assegura que a noite mal começou. Então ela se sente e pede um B&B, um coquetel com doses iguais de Brandy e Benedictine. Segundo Sasakura, a melhor forma de apreciar esse drink é no fim de noite, logo antes de ir dormir. Porque ele combina o sabor rico do Brandy com a doçura particular do Benedictine. Como o teor é intenso, geralmente ajuda o apreciador a cair no sono. Após preparar e servir a bebida, Sasakura acompanha a cliente provando o coquetel e pergunta se ele trabalha muito tempo nessa área. A mulher se surpreende quando Sasakura responde que trabalha com isso há oito anos. Miwa tenta entender qual é a intenção da cliente com essa pergunta, embora Kuroshima saiba exatamente do que se trata. Então, depois de tomar o drink, a mulher fica ligeiramente emocionada e afirma que hoje, finalmente criou coragem e pediu demissão do seu emprego. Para logo depois ir embora, Sasakura observou que, ao contrário dos clientes comuns, ela se preocupou com o horário de funcionamento. Além de ter ficado vidrada na técnica do bartender com a colher. Portanto, se questiona o porquê ela largaria a coquetelaria. Diante dessa dedução, o presidente do Cardinal se sente ainda mais seguro que esse é o profissional ideal para abrir o bar do hotel. Porém, Sasakura reafirma que, infelizmente, recusou a proposta por causa do seu medo de altura. Miwa iria mencionar que ele trabalhou na cobertura de outro hotel em Paris. Mas antes disso, um cliente especial acaba de entrar pela porta. Dessa vez, era Huichi Kuzuhara em pessoa, quem é o Kuroshima e tinha certeza que ia aparecer. Ao se sentar, Kuzuhara pede um dia em Fizz. E enquanto o bartender faz o preparo, o profissional premiado questiona quem será que inventou esse coquetel tão popular. Sasakura conta que o drink nasceu em 1888, na cidade de Nova Orleans, por um bartender chamado Ramos, que trabalhava no Imperial Cabinet Saloon. O nome da bebida, Fizz, se deve ao barulho das bolhas de gás na água gaseificada. Embora Sasakura não ache que esse barulho tenha muito a ver com o nome da bebida. Kuroshima pergunta se esse é algo para alguém dizer ao Senhor Perfeito. Enquanto Mia conclui que Sasakura não deve conhecer esse bartender premiado, porque foi treinado na França. Em seguida, o jovem atendente serve o dia em Fizz para o seu cliente, que quando dá o primeiro gole, faz uma expressão estranha. Sasakura pergunta se o drink não está agradável. Porém, Kuzuhara só queria saber que leve sabor requintado é esse, como o rum envelhecido. Sasakura explica que desenvolveu uma receita própria, porque imaginou que o drink padrão seria meio banal para um profissional de primeira linha como Kuzuhara. Kuzuhara questiona como Sasakura sabia disso. Então, o jovem explica sua dedução com dois pontos principais. Primeiramente, o Jim Fizz é bastante usado pelos profissionais para testar o trabalho de um bartender. Para explicar para a Miwa o motivo, Kuroshima mole o dedo na sua bebida para desenhar o kanji de eternidade, porque esse símbolo contém todos os traços básicos do shodô, a caligrafia japonesa. Da mesma forma, a técnica de mistura e de dosagem fazem do Jim Fizz um drink que reúne todas as técnicas essenciais de um bartender. Quanto ao segundo motivo, Sasakura explica que o dedo mendinho do Senhor Perfeito parece ter um típico calo de anos e mais anos de mistura. Por fim, o jovem bartender acredita que Kuzuhara está acostumado a avaliar e beber drinks apenas a trabalho. Por isso, gostaria que ele apreciasse a experiência como cliente do outro lado do balcão. Kuzuhara pergunta se o garoto acha que está divertindo ele com esse joguinho de adivinhação, além de ter colocado esse rum na bebida dele. Sasakura corrige o homem ao explicar que só colocou açúcar ou a sabão, o mesmo usado em doces comuns, porque ele é conhecido pela sua doçura sutil. Dito isso, o presidente do Cardinal comenta que Sasakura deu um nó tático no Senhor Perfeito. Então, o experiente bartender se dirige até a saída, cansado do tanto de profissional que já tentou impressionar ele com drinks exóticos. Por fim, ele diz que o coquetel do Sasakura ainda está longe da perfeição. Após a partida do premiado barista, Kuroshima ressalta que ele não costuma se enfesar com besteiras como essa. E logo em seguida, pede para o barman da casa fazer um difícil igual ao anterior, com açúcar ou a sabão. Drink que Mewa aproveita para pedir também. No dia seguinte, Mewa conta que saiu com seu avô e que ele é como um pai para ela, já que seus verdadeiros pais morreram quando ela era bem jovem. No meio da conversa, Kamishima pede menos fofoca e mais trabalho. Então, Mewa volta o olhar para uma matéria de jornal no PC que falava sobre Ruichi Kuzuhara. E Mewa lembra o quanto ele foi ríspido com Sasakura. Cortando o raciocínio da amiga, e o cara pergunta se ela está de rolo com alguém. Então, o gerente dá outra bronca na dupla. Enquanto isso, Sasakura está vindo comprar alguns licores numa loja. Até que vê aquela cliente de ontem se consultando com uma adivinha. E a adivinha conta que a mulher não parece satisfeita no seu emprego atual. Abordando a moça depois dessa consulta, Sasakura se mostra feliz por ela ainda não ter largado a coquetelera de vez. Então, os dois acabam se sentando juntos numa cafeteria para conversarem. Chegando lá, ela conta do seu trabalho no bar Minami. Onde recentemente, ela preparou o primeiro B&B para um cliente. Porém, ele apenas disse que dá para melhorar. Enquanto o chefe, ressaltou que ela precisa aprender a misturar melhor. Desde então, a moça treinou todo santo dia para mexer rápido o bastante para não derreter o gelo. E isso girou bolhas nos dedos dela. Assim que ela pergunta como pode melhorar, Sasakura responde que quando está misturando, o bartender projeta a versão imaginada do que a bebida pode se tornar. Portanto, a mistura não é um mero gesto mecânico, mas também exige imaginação para ser feita da melhor forma. O próprio B&B, por exemplo, parece simples, mas tem essa pegadinha que todo bartender já caiu. No entanto, quando o bartender comete esse erro e se abala ao ponto de querer fugir do ramo, talvez essa pessoa deva mudar de profissão. A mulher pergunta quem esse cara acha que é para dizer uma coisa dessas. Então, Sasakura sugere que ela pegue essa frustração e faça um coquetel melhor. Irritada, a mulher se levanta e se apresenta como Kyoko Kawakami, bartende no bar Minami, e chama um colega para visitar ela quando quiser. Quando a noite chega, Sasakura recebe um convite inesperado. E aproveitando a forte chuva que afastava aquele entela, ele fecha o Ender Hall e se dirige até o Hotel Diamond Star, onde fica o bar Kei. Lá dentro, um atendente chamado Chen recebe o jovem diante da presença de Kurushima e Kusuhara. Com a chegada de todos, o presidente do Cardinal pede para os dois profissionais prepararem o mesmo coquetel. Chen afirma que eles não fazem esse tipo de pedido, porém o senhor perfeito manda ele fechar o bar. Antes disso acontecer, Miwa também chega a pedido do avô, que quer ver sua neta apreciando os drinks que vão sair dessa noite. Então ele pergunta o que ela vai querer. Mia olha em volta e pede Manhattan depois de notar sua bolsa vermelha. Segundo seu avô, essa bebida é a rainha dos coquetéis, assim como Martini é o rei. Após o pedido, Kusuhara pede uma condição. Se o Manhattan dele for mais gostoso, ele gostaria que o presidente bebesse um dos seus coquetéis por questão de honra. Caso perca, ele tira o uniforme e se aposenta hoje mesmo. Acertadas as condições, a competição começa. Kusuhara pergunta para o Sasakura qual é o fator mais importante no preparo de um coquetel. Sasakura responde que é o equilíbrio, coisa que seu concorrente concorda. Porém acrescenta que não é só uma questão de soma, mas sim de multiplicação. Quando o verso da colher toca o interior do vidro de mistura e gira no mesmo sentido que o gelo, se você mexer demais, o gelo derrete e a bebida fica aguada. Mas se você não mexeu bastante, o drink parece incompleto. Ao ver que os cavaleiros estão quase terminando, Kurochima pede para sua neta fechar os olhos e quando ela abre, os dois coquetéis estão servidos à sua frente. Como não sabe quem preparou qual, ela experimenta a taça mais fina antes e adora. Porque apesar da base de uísque, o sabor é leve e refrescante. Depois ela toma o segundo e gosta mais dele, porque é mais encorpado e saboroso. Seu avô informa que esse é uma rata do Sasakura e ela quer saber por que são diferentes. Sasakura explica que para a língua humana, bebidas que estão 30 graus acima ou abaixo da temperatura corporal parecem mais saborosas e aparentemente o coquetel dele estava a 1 ou 2 graus mais quente que o do concorrente. Quando viu que Mioa chegou às pressas do bar, Sasakura sabia que a temperatura corporal tinha se elevado. Por esse motivo, ele garantiu que a bebida não tivesse tão gelada para ela. Dito isso, o senhor perfeito comenta que a inexperiência do concorrente chega a ser cativante, já que coquetéis são íteis de luxo e devem ser feitos sob medida para o cliente. No entanto, ele pede para Mioa provar o drink do Sasakura de novo e se perguntar se de fato isso é uma rata. Quando ela toma mais um gole, o sabor da bebida tinha mudado. Então Sasakura bebe a outra taça e tem que admitir que o sabor permaneceu igual. Foi então que Kuzuhara mostrou ao vivo que é a bebida perfeita e que se Sasakura se preocupasse menos em agradar os clientes, talvez estivesse em um patamar mais elevado. Por fim, ele manda o concorrente se retirar, visto que visivelmente ele não está à altura. Quando Sasakura vai embora, a Mia vai atrás e o senhor perfeito pergunta se aquele será o bartender do bar do Cardinal. Porém, o velho não sabe mais o que pensar. Passada a competição, é hora do experiente bartender cobrar sua recompensa. Então pergunta o que o Kuroshima vai querer. Enquanto isso, Mioa estava tentando convencer o Sasakura de que ele pode vencer na próxima. Porém, ele responde com rispidez que ela é amadora e não entende nada disso. Mioa fica irritada com a grosseria e ressalta que só está preocupada com ele. Então os dois vão juntos para o bar Ogura. Uma vez lá, Sasakura explica que o senhor perfeito não apenas mexe os ingredientes. É como se ele transformasse todos numa substância nova. E por isso, o sabor não se alterou com o tempo e Sasakura levou uma surra. Porque qualquer um pode aprimorar sua técnica com dedicação. Mas poucos têm uma real preocupação em agradar o cliente. Mioa ganhou um drink feito especialmente para ela. Por isso, ela achou que Sasakura ganhou, na sua opinião. Dito isso, Sasakura agradece e confessa que sempre achou a mulher bem simpática. Então ela dá um tapa no drink dele por vergonha com esse elogio inesperado. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, belê? Valeu galera, se cuidem.